Olá, esse é o Em Pauta do vereador Jorge da Farmácia do PSDB. Vereador, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. O senhor, pelo segundo bienio consecutivo, é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que tem planejado para 2017. Eu que agradeço a oportunidade, novamente, estando aqui com vocês, nesse grande cenário, que está, por sinal, lindo e maravilhoso. Está bonito, né? Está bonito aqui, parabéns aqui. E, para mim, é novamente um desafio. No primeiro bienio, nós fizemos um bom trabalho junto com a secretária Emanuele. Eu acho que a Emanuele fez um trabalho excepcional na nossa cidade de Campinas. E eu não poderia deixar de falar dessa secretária, que, infelizmente, nos deixou. Mas, vida que segue, vida para frente, vamos trabalhar. E, novamente, eu fui escolhido para ser o presidente dessa comissão. Eu acho que os desafios são muito, muito grandes, muito extensos. Principalmente porque é uma cidade que, infelizmente, tem pouca acessibilidade. E, às vezes, a gente fala em acessibilidade e todo mundo lembra somente de rampa. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que o deficiente precisa. Então, nós estamos trabalhando, trabalhando cada vez mais firme nessa comissão. Recebemos, agora, na primeira comissão, quer dizer, na primeira sessão, a nova secretária, que é a Eliane Zocelani, e ela estava nos apresentando como vai ser esse 2017. E a perspectiva é muito boa. E, fora isso, a comissão continua apoiando as palestras, os eventos, não é isso? É, eu acho que é um trabalho que nós fizemos já no primeiro bienio aí. E foi muito bem aceito pela cidade de Campinas. Nós elevamos o nome, principalmente, da Câmara Municipal de Campinas. Todos os eventos que tem, eu procuro sempre participar. Eu procuro sempre representar o nosso presidente, o Rafa Zimbaldi. E eu tenho feito isso constantemente. Recentemente, nós fizemos a sexta caminhada da síndrome de Dow, que foi, para mim, um marco fora do comum. Tivemos mais de 1.500 pessoas participando. São pessoas que estão saindo de casa e estão querendo cada vez mais participar. É um trabalho que eu venho fazendo aqui constantemente. E é o trabalho, justamente, da inclusão. Inclusão é isso. Você tirar a pessoa de dentro de casa, do seu conforto, de trazer ela para que elas consigam caminhar sempre junto conosco. Inclusão também é parceria, né, vereador? A Comissão de Ciência e Tecnologia também está caminhando junto com vocês. Não é isso? É uma comissão aí que eu fico feliz também, que tem o nobre professor Alberto, vereador-presidente dessa comissão. E a tecnologia acompanha. E é interessante como nesse segundo bienio, nós conseguimos juntar as duas comissões. Nós fizemos já vários encontros, várias atividades e sempre com as duas comissões juntas, participando cada vez mais, para que nós possamos dar uma qualidade de vida cada vez mais para o nosso cidadão campineiro. E gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre ciência e tecnologia, porque tem muito para oferecer aí para as pessoas com deficiência, né? Com mobilidade reduzida. Nossa, sem dúvida alguma. Nós recebemos há um período agora, uma moça que veio falar, uma doutora, doutora Karina, que veio nos falar sobre célula-tronca, tronco do autismo. Como a pesquisa está um avançado. E é uma patologia que ela vem trabalhando constantemente, só que a gente não sabia absolutamente nada. Aí o professor Roberto fez o convite para a doutora, que ela veio de São Paulo, capital, e fez uma brilhante palestra para nós aqui. E o público, é bom que o público também está cada vez mais prestigiando, acompanhando essas comissões. Hoje, também nós tivemos aqui a brilhante apresentação dos movimentos, uma cadeira de roda funciona com os movimentos faciais, que é tecnologia pura e tecnologia a favor da inclusão. É como se os filmes de ficção, né? Os filmes não fossem mais necessários, porque tudo o que eles mostravam já está acontecendo, né? A favor das pessoas com deficiência. Nossa, eu vejo... Eu sempre gosto quando tem alguma coisa de robótica, de tecnologia, principalmente quando envolve pessoas deficientes, eu fico muito ligado, eu gosto de ver e de participar. Recentemente também eu vi um carro ser dirigido, um automóvel, Fórmula 1, deu duas voltas, uma pista que eu não me lembro se é Interlagos, onde que é, só com movimentos, pensamento, só da pessoa pensar o carro vai numa direção, se você pensar de uma outra maneira, de outra maneira que ele quer que ele vira à direita, ele vai virar à direita, de uma outra maneira que ele vira à esquerda, ele vira. Ou seja, é a tecnologia sempre a favor das pessoas que mais precisam. É a independência deles e a independência dos cuidadores também, que podem se dedicar um pouco mais a outras coisas, né, Verde? Sabia, né, às vezes eu fico pensando, imaginando, às vezes um simples fato de gente, chega lá e se acende uma luz, como esse rapaz nos falou, como é dificultoso para uma pessoa deficiente não acender uma simples luz. Ele deu um grande exemplo ali, que é do filho e o pai. O pai deixou o garoto na cama à noite e ele foi deitar, foi dormir. Daí o que acontece? O menino se sentindo sozinho, simplesmente ele não conseguir nem acionar um interruptor para que acenda uma luz, imagina a agonia dessa pessoa tentando falar, tentando fazer, gesticular. É simples, vai lá e acende a luz. Aí ele desenvolveu uma tecnologia que, dependendo da expressão facial, ele faz uma expressão facial e avisa o pai que está no outro quarto que ele quer simplesmente acender a luz. Ou seja, o menino estava ficando depressivo, incomodado, principalmente à noite, devido a um fato simples de acender uma luz. com essa tecnologia que ele fez, que ele desenvolveu, ele apresentou ao pai e ao filho, o menino mudou. Conforme foi passando-se o tempo, percebeu-se que a face do menino, o sorriso dele voltou. E nada melhor do que um sorriso, um beijo, como ele mesmo falou, você pode acender a luz com um beijo, então vamos beijar. É muito bonito isso. Vamos beijar muito. Vamos beijar muito. É isso. E tudo isso já está disponível, né, vereador, e aqui na nossa cidade, na Unicamp. Então, o mais interessante é isso, que a nossa cidade de Campinas tem essas tecnologias aqui, que foi desenvolvida por esses pesquisadores aqui, mas nós não sabemos de nada. Eu acho que a gente tem que começar a divulgar. Eu acho que esse canal que nós estamos falando aqui, eu acho que cada vez mais as pessoas têm assistido e têm mais divulgando esse tipo de trabalho. uma tecnologia nossa que nasceu aqui na Unicamp e vai para fora do mundo, sendo que nasceu na nossa cidade de Campinas. Pois é, dá orgulho, né? Ah, é orgulho de ser campineiro. Bom, vereador, o senhor também faz parte de outra comissão, né, que é a Comissão da Educação, Cultura e Esporte. O presidente é o vereador Flores, mais uma vez. O que o senhor tem a falar a respeito dessa comissão? Olha, para mim é um grande prazer estar junto com o vereador Flores, que eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui em 2012, 2013, eu tive o prazer de conhecer esse vereador, ele muito me ensinou. Então agora, eu sendo membro dessa comissão, eu estou cada vez mais aprendendo com ele. Mais alguma coisa? O senhor também faz parte da comissão de estudo sobre o Pai Serviço, não é? Nossa, o Pai Serviço, bem lembrado, o Pai Serviço. O Pai Serviço também é uma comissão, que ela é presidida pelo nobre professor Alberto, e nós estamos fazendo um estudo, porque nós temos muitas reclamações ainda do Pai Serviço, mas às vezes é no preenchimento do cadastro. Então eu até sugeri que nós fizéssemos uma cartilha de como preencher esse cadastro para facilitar cada vez mais as pessoas. Mas a finalidade é nós aprofundarmos e conhecer cada vez mais o Pai Serviço. Hoje nós temos aí 50 vans que fazem esse tipo de trabalho, temos dois ônibus, e a ideia é passar para a população como que funciona. Porque hoje o Pai Serviço, ele leva somente os cadeirantes e as pessoas que têm o andador. Uma pessoa deficiente que usa a muleta, eles não levam ainda. Então alguma coisa a gente tem que mexer, tem que se adequar na lei para que eles possam levar justamente essas pessoas que utilizam a muleta momentaneamente ou direto vai ter que usar, que eles possam levar essas pessoas para os seus devidos lugares. Agora vamos falar um pouco sobre os seus projetos protocolados. O senhor tem um que obriga as empresas públicas e privadas que fizeram abertura no pavimento das ruas e calçadas que recuperem aquele buraco, aquele estrago. Isso é uma demanda grande, porque infelizmente essas empresas vêm e fazem ali o reparo que tem que ser feito, mas depois elas refazem novamente, mas não fazem com a qualidade que deveria de ser feito. Ou seja, faz com qualquer material, de qualquer jeito, e aquilo ali com o tempo começa a deteriorar, começa a abrir novamente. Isso causa um transtorno danado aos munícipes e causa também um transtorno para o cofre público do nosso município de Campinas. E aquilo, uma coisinha de nada para um idoso que anda arrastando os pés ou para alguém que não enxerga, que está ali andando sozinho, faz uma diferença grande, né, vereador? Faz uma diferença muito grande. E além disso também o tempo, né? Porque às vezes a empresa vai lá e faz um buraco e elas colocam uns cones, colocam umas fitas e às vezes passa uma outra pessoa e leva embora o cone, leva embora a fita ou fica o buraco aberto. É como você bem disse, vem uma pessoa deficiente visual, vem um idoso, ela cai dentro daquele buraco ali e pode se machucar, pode ocorrer algum tipo de fratura. Então isso é muito ruim. Então esse projeto é justamente o que nós protocolamos aqui na Câmara para que as empresas façam o mais rapidamente possível e façam com o material adequado. Outro projeto, o senhor também usa a tecnologia usa a tecnologia aqui, olha, aproveitar os drones, né? Sim. Para no combate ao Aedes aegypti, ao combate do mosquito Aedes aegypti. Como é que é isso? Então esse é um projeto também que eu venho analisando, venho pesquisando há muito tempo e recentemente nós tivemos aqui na nossa cidade um incêndio no centro da cidade que foi utilizado os drones. O drone foi lá e focalizou onde que tinha o foco. Aí... Ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil, avisou o bombeiro. O bombeiro foi lá e combateu justamente o foco. O que acontece com esse projeto é assim, às vezes você tem uma denúncia que na casa da pessoa tem uma piscina e piscina é terrível para a criação de dengue. O que ocorre? Você bate, a maioria das pessoas saem de manhã e só voltam à noite, estão todos trabalhando e não tem como você visualizar aquela piscina. O que ocorre? Você utiliza o drone, levanta o drone, o drone vai lá e começa a sobrevoar aquela região e vai lá e constata realmente que a piscina está mal cuidada e ali começa aquela criação do mosquito Aedes aegypti. Então eu acho que é uma tecnologia usada também para a saúde da nossa população de Campinas. E também o projeto que institui o esporte paralímpico nas escolas. Esse, eu não me lembro se foi em 2015 ou 2016 que nós recebemos aqui a nossa delegação da Paralimpíada. Foi um evento muito bacana, muito bonito aqui na nossa cidade e aqui na Câmara Municipal de Campinas. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais essas pessoas, porque eu acho que no esporte que eles encontram a felicidade. Então nada mais justo do que fazer um projeto que possam cada vez mais utilizar essas crianças, esses jovens, para que eles façam essas atividades físicas, que eles possam nadar, eles possam jogar o seu basquete, eles possam fazer qualquer tipo de atividade paralímpica. Então eu acho que é um projeto louvável para a nossa cidade de Campinas e quem sabe a gente pode até ter aqui um futuro campeão Paralímpico aqui. Mais medalhas para a Campinas. Mais medalha, medalha. Obrigada, vereador. Nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu sei que o senhor tem muito mais para contar ainda, mas oportunidade não vai faltar. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço cada vez mais aqui a simpatia de vocês todos aqui. Para mim é um prazer enorme. Pode me convidar que eu estarei sempre presente aqui. Obrigado mesmo. Pode esperar. Muito obrigada. Obrigado eu. Nós ficamos por aqui. Esse foi o Em Pauta, do vereador Jorge da Farmácia, do PSDB. Obrigada por ter ficado com a gente. 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 Legenda Adriana Zanotto